Mais um momento de alegria para nós como gestão de estar sediando esses jogos aqui. A gente sabe que é um orgulho para o município poder estar recebendo todas as delegações. São aí 16 municípios que estarão chegando na nossa cidade na sexta-feira, dia 1º. E é claro, os preparativos aqui por parte da administração é envolvendo o esporte, mas na verdade a gente sabe que movimenta toda a prefeitura municipal. Sim, estamos todos envolvidos. É a Secretaria de Esporte que realiza, mas ela sozinha não consegue. Então, estão todas as secretarias envolvidas, todo mundo trabalhando em uma missão de muito trabalho desses últimos dias. Bom, Angelita, a gente sabe também que o município recebendo essa escola tem que contar com estruturas para pouso. Então, vai ficar bastante dias aqui. Como vai funcionar isso aí? Então, nós temos que fornecer o alojamento e a alimentação, né? Então, o alojamento a gente vai usar as escolas municipais e estadual, com exceção da creche. A creche a gente vai conseguir deixar ela fora para não interromper as aulas dos pequenininhos, né? O alojamento será nas escolas, com isso não terá aula, né? Então, eles não vão ter aula nem sexta, nem segunda, terça e quarta, que é o dia 6. Dia 7 volta ao normal. E a alimentação também. Nós vamos estar fornecendo, assim, a gente vai centralizar a alimentação aqui no Salão Paroquial, na Igreja Matriz. E que a gente tem que fornecer o café, almoço e janta para todos eles. Bom, a gente sabe que o ginásio de esportes, né? Deveria passar por uma reforma completa para receber esses jogos, mas devido a atras, como acontece com qualquer obra, isso não vai acontecer. Então, o que que estará pronto, né? Para esses jogos, para a gente conseguir sediar esses jogos aqui no nosso município? Sim, sim. Nós começamos uma reforma no ginásio. É um ginásio que há muitos anos não tinha uma reforma completa, né? Então, nós priorizamos a parte interna. Queríamos, né? Que ele ficasse pronto, todo ele, inclusive a parte externa também. Mas, infelizmente, em reforma sempre temos atrasos, né? Apesar da equipe que está lá, trabalhou aí incansavelmente dia e noite, né? Para que entregasse para nós. Então, a parte interna, ela não ficará 100% pronta, né? A gente priorizou ali a quadra, né? Os banheiros, né? Arquibancada, a parte de iluminação está totalmente pronta, né? Eles vão estar terminando hoje. Mas, assim, já ficou um lugar gostoso, um lugar bonito, né? Já vai ficar bem aconchegante. E a parte externa também a gente não vai conseguir finalizar. E após os jogos, a empresa retoma para fazer todo o acabamento e finalizar toda a obra. Bom, Angelita, a gente sabe que o município de Alto Garças é um município amante do esporte. E por essa razão, acho que é sempre importante a gente lembrar a população de estar presente e prestigiar mais um evento aqui do município de Alto Garças. Sim, sim. Quero aqui já aproveitar e convidar toda a população de Alto Garças para estar presente. Na sexta-feira, a partir das 19h, será abertura com todas as delegações lá no Ginásio Pituchão. E é muito importante que a população esteja presente, prestigie, né? Ajude a nós a receber o pessoal para que eles se sintam acolhidos aqui no município. E aí seguem os jogos, né? De sábado até quarta-feira, teremos os jogos no Pituchão, na quadra da Vila Morena e no Dianari Ribeiro. Então, nesses três locais terão jogos aí o dia todo e a noite. E aí